Uma TV UAU pra você e hoje nós vamos falar de palestra. Você já assistiu alguma palestra UAU e alguma palestra normal? O que será, hein? Que diferencia uma palestra da hoje? Esse é o tema do nosso GTV de hoje. Eu tô aqui do lado com o roteiro que eu fiz pra esse vídeo. E se você tiver alguma pergunta, você já pode deixar aqui nos comentários que nos próximos UAU TV e GTV, enfim, eu vou responder pra você. E lembrando que também que quinta-feira, meio-dia e trinta, a gente tem o quê? Live aqui no Instagram só pra responder as suas perguntas, que é o quadro G Responde. Mas vamos lá, eu coloquei aqui, ó, separei pra você três estratégias que diferenciam uma palestra UAU de uma palestra normal. E a primeira estratégia é a seguinte, quando você vai falar em público, você tem que ter em mente que não é somente, presta atenção na palavra, não é somente sobre a informação que você vai passar, mas é sobre o impacto que essa informação vai gerar na sua audiência. É sobre qual é o resultado que você quer alcançar. Por quê? Se você quer que as pessoas, ao término da sua palestra, elas saiam motivadas, elas saiam engajadas, você vai conduzir toda a sua apresentação pra esse resultado. resultado, cada estratégia, cada técnica, ah, vou usar música, não vou, vou fazer uma dinâmica, não vou, a dinâmica vai ser em dupla, vai ser em grupo, não vai, enfim, cada uma das estratégias que você vai utilizar, elas vão estar direcionadas pra esse resultado. E aí, quando você dá uma palestra, você tem a clareza do resultado que você quer alcançar? Sim, Gi, eu tenho a clareza do resultado que eu quero alcançar. Beleza, aí sim, nós vamos para a segunda estratégia. Mas antes de eu ir pra segunda estratégia, já deixa aí o seu coração nesse IGTV de hoje, porque esse é o feedback de que você está gostando desse conteúdo aqui no Instagram, e aí eu trago mais conteúdos como esse para você. Vamos à segunda estratégia. Escolha as dinâmicas, as técnicas, enfim, a melhor palavra é estratégia, escolha a estratégia que você vai usar pra alcançar esse resultado. No primeiro, você escolheu o resultado. No segundo, você vai escolher as estratégias que você vai utilizar ou não. Por quê? Tá engasguei aqui, né? Vamos lá. Por quê? Para, toma água. Falando nisso, outro dia eu publiquei um vídeo lá no YouTube sobre a importância de você tomar água, que água ajuda a emagrecer. Você já assistiu esse vídeo? Não assistiu não? Vou deixar lá no link do meu perfil, blá, blá. Vou deixar lá no meu perfil o link do canal do YouTube pra você ver esse vídeo. Mas voltando aqui, tá bom? Você vai então escolher cada uma das estratégias. Vamos imaginar que você vai falar com o público mais jovem, que tá ali com o celular na mão, o Wi-Fi ativado, a sua palestra tem que ser muito dinâmica. Porque se ela for parada, chances são que a galera vai pegar o celular e vai fazer qualquer outra coisa, menos estar atento a você. Vamos supor que o resultado que você quer alcançar é algo mais introspectivo. Então, o estilo de música que você vai colocar é diferente. Se você quer um resultado de super animação, adrenalina, você vai usar música. Vou agir. A música que você vai utilizar vai ter um efeito diferente. Então, tenha clareza do resultado. Segundo a estratégia, escolha as estratégias que você vai utilizar aí no meio da sua apresentação. Você sabe qual é o público? Saber quem é o público vai te ajudar. Inclusive, no IGTV passado eu falei muito sobre isso, pra você conhecer o público. Por isso, se você é novo aqui nesse Instagram e ainda não segue o meu perfil, convido você a clicar aqui na bolinha do meu perfil. Vai lá, clica em seguir. Clique também pra ativar todas as notificações, porque daí quando tiver conteúdo novo, o próprio Instagram te avisa. Mas voltando aqui ao que eu já dizia pra você, tem várias estratégias pra você manter o público conectado. Eu, por exemplo, tenho um curso online que chama Efeito Uau Apresentação. O que eu ensino nesse curso? Como é que você gera um efeito Uau quando você tá falando em público presencialmente, numa palestra, num congresso, numa convenção, numa feira, num treinamento, sei lá, de 10 horas por dia, ou também, de repente, na internet online através de um vídeo. E uma das técnicas que eu ensino dentro desse curso é você fazer o seu conteúdo virar o conteúdo do público. Como assim, Gi? Quando você deixa de falar de você e você passa a falar de uma forma que gera conexão. Exemplo. Eu não sei se já aconteceu com você de você montar toda a sua apresentação, montar PowerPoint, colocar música, vídeo no meio da sua apresentação, e na hora que você chega no lugar que você conecta, nada funciona. Isso já aconteceu comigo e eu me senti desesperada, porque toda a minha palestra tinha vídeo, tinha música, e aí simplesmente nada funcionou. Com você, se isso acontecesse com você, como é que você se sentiria? Pausa. Acabei de usar essa técnica. Eu tava contando uma história que era minha, mas eu fiz ela virar sua. Como é que você se sentiria? Quando você faz isso, lembra, essa é uma das técnicas de várias que eu ensino dentro do método efeitual, mas quando você faz isso, você faz com que a sua apresentação faça agora parte do dia a dia da audiência. E aí você gera o estado de flow. O que é o estado de flow? Na psicologia, flow quer dizer quando a pessoa que tá junto com você, ela perde a percepção do tempo. Sabe quando ela olha no relógio? Tô sem relógio aqui, né? Mas tudo bem? Quando ela olha no relógio, ela fala, meu Deus, não acredito, já passou tudo isso, eu nem vi a hora passar. Ela estava conectada com você mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, todos os mentes, assim, da vida. Esse é o estado de flow. E aí? Quando você dá a palestra, você gera esse estado de flow? Ou você gostaria de aprender a gerar? Deixa aqui nos comentários, eu gero ou eu gostaria que eu possa falar mais sobre isso. Inclusive, gente, esse IGTV aqui, quem manda é você. Então, deixa os seus pedidos, deixa as suas perguntas. Se eu não responder no próximo IGTV, eu respondo na live toda, quinta, meio-dia e trinta, live aqui no Instagram, só de Giresponde. Só que ao deixar a pergunta, deixa aí hashtag Giresponde. E vamos para a terceira estratégia. A terceira estratégia é gere emoção. Não é sobre somente o que você fala, mas a forma que você fala. Imagina eu fazendo esse IGTV dizendo o seguinte, eu vou falar pra você três técnicas pra você arrasar na sua palestra. E a primeira técnica é você ter a clareza de qual é o resultado que você quer. A segunda técnica é você saber, eu já esqueci qual é a segunda técnica, deixa eu olhar aqui na minha cola. A segunda técnica é você escolher a estratégia pra alcançar esse resultado. E a terceira, olha só, o que eu tô dizendo, eu poderia estar falando assim, olha, desejo que você se lasque na vida, desejo que você seja uma pessoa triste, deprimida. Ou eu poderia também estar dizendo, eu desejo que a sua vida seja um sucesso. Não tem emoção, minha gente, falar em público. Eu não desejo nada disso pra você não, tá? Inclusive, eu desejo o sucesso. Eu desejo que a sua vida seja um sucesso, que você tenha um efeito uau. É isso que eu desejo, aquilo era só um exemplo. Mas enfim, quando você tá falando em público, não é somente sobre o conteúdo, mas é sobre a emoção. Falar em público, comunicação é emoção. Concorda comigo? Deixa aí, hashtag emoção. Lembrando que você pode deixar todas as suas perguntas que eu volto aqui pra responder pra você. Combinado? Beijos. E eu te vejo agora, sabe onde? Lá no Stories, te mostrando todos os bastidores do meu trabalho, dando palestra, gravando vídeo, enfim. Vamos lá? A gente se vê lá no Stories. Até lá. Tchau. Tchau.